Tiago, bem rapidinho, bem rápido mesmo. Você sempre gostou de estudar os REITs. Você acredita que nós temos condições de termos múltiplos setores como nós temos os REITs ou isso ainda pode demorar um pouco mais? Talvez vai ser uma segunda, terceira geração aí pra frente. O que você quer dizer com múltiplos setores, Baroni? Como você mesmo coloca, lá nos Estados Unidos tem até de presídio, né? Beleza. A gente já tem um pouco de múltiplos setores aqui, né? A gente já tem, bom, logística, laje, corporativa, mas shopping tem bastante, né? Acho que esses daí tem bastante oferta nesses, vamos dizer assim, setores mais clássicos, né? Essas coisas que a gente frequenta e vê todo dia. Lá fora, eu estava vendo o maior REIT, sabe qual que é? De qual setor? Qual? Antena. Antena. Antena de celular. AMT, American Tower, acho que é esse o nome. Acho que é esse o nome e tal. Então, ainda não temos um fundo imobiliário de antenas, mas eu acho que é a tendência natural, né? Já teve de cemitério, certo? Já começa a ter uma coisinha ou outra. Data Center, né? Tem grandes lá fora. Então, acho que a gente já começou com os setores, vamos dizer assim, mais clássicos de ter esses fundos temáticos e eu acho que no futuro, não muito longe, a gente vai começar a ver a consolidação de setores que hoje são extremamente fragmentados e às vezes são meio nichados, como sei lá, data center, outdoor, representados na bolsa. Próprio hospital, né? Acho que a gente beliscou no passado, mas parou, não fizemos mais. Hospital. E lá fora tem algumas coisas que sequer tem no Brasil, né? Tem esse negócio de senior housing, né? É muito grande lá fora esse negócio. O que é senior housing? É asilo de luxo, vamos chamar assim. Um Four Seasons aí da terceira idade. Lá fora é muito comum isso, né? A renda é alta, o pessoal poupou durante a vida e vive-se mais. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a cultura disso, né? Acho que as famílias no Brasil são mais unidas também. Lá fora, filho e pai é meio separado, né? Se formou na faculdade, só se encontra no Natal e depois é meio normal os filhos irem para um canto e os pais na aposentadoria vão morar ali num asilo de luxo. Então, lá fora tem essas questões, vamos dizer assim, muito pontuais que tem algumas características de real estate diferentes, né? Como esse negócio de senior housing, que é gigante lá fora. Aqui no Brasil, acho que ainda vai surgir, né? Por exemplo, outra coisa que tem lá fora, né? Aqueles... Como é que se fala isso em português? Você armazena armazém de coisas de pessoa física, né? Self-storage, né? Self-storage. Isso no Brasil não pegou muito, né? O pessoal vai largando em casa e tal, não tende a fazer esse negócio. Ou joga fora ou vende no mercado livre, mercadoria velha. Mas assim, eu acho que teremos, mas não os mesmos setores. Self-storage, eu acho que no Brasil não é muito da cultura. Esse negócio de senior housing não é. Mas quem sabe outras coisas como antena, cemitério, lixão, sei lá. Se tem imóvel, dá para pensar em fundo imobiliário. É, o Alianza começou a fazer com a Sky, né? Ainda muito incipiente, mas até perto de sua casa, né, Marcos? É, aqui do lado. É isso aí.